O Matheus Miller do canal ForFasters está com um curso completo de certificação CompTIA Linux Plus e LPI na Udemy. Link na descrição desse vídeo. Beleza, cambado? Seguinte, essa semana já teve um vídeo do Void Linux e eu quis tratar um assunto relacionado exatamente à distribuição, que seria o problema que a comunidade Void Linux está tendo. Para quem não sabe, o criador do Void Linux, o líder do Void Linux, o cara sumiu. Tipo, desde janeiro, o cara não dá nem sinal de vida. Aí ninguém sabe o que aconteceu com ele. Anteriormente, meses antes, ele já estava respondendo pouco aos e-mails, tá? E agora, literalmente, o cara sumiu. A comunidade Void Linux está tentando revidar esse problema. Talvez até crie um fork do Void para poder dar continuidade. Então, assim, é um assunto interessante que eu quero tratar porque, assim, isso acontece muito na área de TI. Não só no mundo Linux, mas na área de TI de um modo geral. Tanto que eu levantei alguns acontecimentos no mundo Linux que envolveram até essa questão de desistir ou simplesmente sumirem. Bom, o primeiro seria o Daniel Robbins, que é o criador do Gentoo Linux. O projeto estava tomando tanto tempo dele que ele simplesmente desistiu de continuar. Ele criou todo o projeto Gentoo, todo o contrato social do Gentoo, passou para a mão da comunidade e foi tocar a vida dele. Tem também, por exemplo, o caso do Ninja Build, que é o cara que criou... Seria como se fosse o Comando Make, só que ele criou isso dentro do Google para poder compilar o Google Chrome. Quando ele estava fazendo o port do Google Chrome para o Linux. Foi bem sucedido. Hoje ele é muito bem utilizado, mas o Google Chrome começou a tomar tanto da vida dele que ele chegou num momento de estresse, chegava a discutir com todo mundo. Ele tentou tirar férias para poder ganhar mais energia, aliviar aquela pressão e voltar, só que não adiantou. Ele literalmente saiu, porque não resolveu. Tem o caso do Hans Heiser, que é o criador do Heiser RFS, que a esposa dele até sugeriu que ela voltaria a trabalhar para ele reduzir a carga horária dele de trabalho. Não adiantou, ele preferiu dar prioridade aos projetos. E onde aconteceu toda a besteira que aconteceu com o Hans Heiser? Bom, eu não sei se contaria nessa ocasião, mas o projeto Big Linux, o criador do Big Linux, que ele já apareceu aqui no canal, já deu entrevista, ele mesmo falou que teve um momento que ele entrou até em depressão, por causa que tomava tanto dele que até nem luz do sol ele tomava. Então foi falta de vitamina D, isso acabou provocando depressão. Só que isso não é só no mundo Linux, tá galera? Esses são alguns relatos que eu peguei para poder demonstrar, mas que acontecem no mundo de TI de um modo geral. Quem já teve a oportunidade de ler o livro do Steve Jobs, ou algum livro do Steve Jobs, sabe o quanto que ele esfolava os funcionários de tanto trabalhar. Tem até naquele filme Piratas do Vale do Silício, que relata, tinha um cara lá que estava trabalhando já 90 horas seguidas. É muito comum a gente ver na área de TI pessoas com problema, por exemplo, de gastrite. E até no grupo Toca do Tux no Telegram, tem um inscrito no canal, ele participa do grupo Toca do Tux no Telegram, que ele é farmacêutico. E ele relatou, ele falou, Gabriel, gastrite é um dos menores problemas que a gente tem. É muito comum a gente ver aqui, por exemplo, também casos de insônia, depressão. Aí a pessoa tem que tomar remédios muito fortes, que acabam até provocando também para eles outros problemas, outros efeitos colaterais. Isso também não é um problema unicamente da área de TI, galera. Por exemplo, eu conheci um homem que fazia entrega, que trabalhava tanto, trabalhava tanto, acumulou tanto estresse nele, que uma vez ele discutindo com a mulher dele, ele chegou a levantar a mão para ela e ia bater na ela. O filho dele chegou na hora e falou assim, meu, você está louco? Foi onde que ele se tocou do que ele estava fazendo e ele reduziu a carga ao horário de trabalho dele. Aí depois vem aquele chefe, né, com aquela pressão psicológica, né, falando, poxa, eu achei que eu podia confiar em você. É fácil, né, fazer esse tipo de pressão da pessoa. Então, galera, eu só quis fazer esse vídeo para poder debater com vocês o seguinte, dedique-se sim, tá? Vista a camisa da empresa. Mas ponha limites na sua carga de trabalho. Não coloque o serviço como prioridade para você, tá? Estabeleça objetivos e metas e procure trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Beleza, então eu só quis debater isso com vocês. Não esquece que em breve vamos estar com um livro sobre os EFS à venda. Esse que é o sistema de arquivos mais cobiçado da história. A Sam gastou em torno de uns 10 milhões e anos de pesquisa e desenvolvimento sobre os EFS. Tanto que o próprio NTFS do Windows, o BTRFS e o HeiserFS do Linux e o Hammer do Dragonfly VSD são inspirados nos EFS. E com a vinda dos EFS para o Linux, muita gente está torcendo por isso. Inclusive até eu também. Então é isso. Em breve vamos estar com ele à venda. Um abraço e falou! Um abraço e falou! Um abraço e falou! Um abraço e falou! Obrigado.